Olá pessoal, bem-vindos a Eva Nails World, eu sou a Eva e hoje trago-vos aqui esta tip de estrelas para o especial de Natal. Queres saber como fazer? É só continuar a ver o vídeo. Pois é, tenho aqui mais uma tip bailarina. Para esta tip, a base vocês podem fazer da cor que quiserem, na verdade, mas para o meu design especificamente, eu acho que convinha ser uma cor clarinha. Eu, por acaso, esta tip já é branca por natureza, portanto eu não lhe vou pôr mais cor, mas podiam pôr uma camadinha de branco, que é aquilo que eu vou fingir que acabei de pôr, não é? Porque não vale a pena estar a gastar o branco por causa disto. E vou pôr aqui uma camada, neste caso vou usar aqui da Nails Vine, o Natural Nails Vernigel de Cor, o E50, que é um branco leitoso. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Isto porque eu não quero aquele branco cal completamente na minha tip, na minha unha neste caso. Eu quero assim um tom mais neutro, ok? Mas eu tenho preferência, neste caso, por um tom esbranquiçado e não um tom rosa. Não quer dizer que não fique bem, desde que seja o tom certo, mas eu quero um tom mais esbranquiçado. Eu neste caso vou só pôr uma única camadinha, porque vamos fazer de conta que isto está na unha de uma cliente, já seriam três camadas e pode ser demasiado. Se vocês tiverem um branco opaco, até nem precisam de pôr uma segunda camadinha, pôr uma segunda camadinha assim, deste. E agora o que eu vou fazer é catalisar. Pronto, isto de volta. Agora vou retirar aqui assim a goma, ok? E depois vou simplesmente com o bloco que tenho aqui. Este coitidinho já está a querer deixar de funcionar. Agora eu vou passar na minha tipa. Eu vou segurá-la aqui de maneira diferente do que supostamente deveria, mas é mesmo para ser mais fácil e para me certificar que não sai aqui assim do sítio. Eu estou a tirar o brilho porque eu vou usar a tinta acrílica, neste caso, para fazer o desenho que vocês viram das estrelinhas. Que eu acho que até fica muito giro este padrão. E é uma coisa muito simples que podem fazer. Ora, cá está, ok? Estou de volta. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho aqui tinta acrílica, tenho aqui o vermelho, que é sandal... Para vocês verem assim, sandal red, ok? Ele está quase a acabar, mas eu tenho outra embalagem. E tenho aqui o briland green deep, que é um verde mais escuro, ok? E está aqui a cor para vocês poderem ver. Tenho aqui um copinho de água, ok? E o que eu vou fazer é misturar. Misturar aqui assim. Eu vou começar com a minha vermelha. Eu vou misturar. Não pode estar demasiado líquida. Ok. Agora que eu já tenho, eu vou usar aqui o meu pincel pequenino. E vou fazer as estrelas. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Esta é apenas uma das maneiras. Eu estou a fazer inicialmente assim. Mas claro que depois vou alterar. Por exemplo, aqui este coiso. Pode ficar maior. E agora vou aumentar estas pernas. Porque elas estão a precisar de ficar um bocadinho. Estão a ver? E já está aqui uma. Eu vou fazer agora aqui outra. Vou fazer com tinta acrílica pessoal. Porque eu acho que... Isto com gel também dá, claro. E com pente em gel, definitivamente. Mas eu confesso que para já tenho mais prática com acrílico. E depois, porque eu até acho mais fácil, visto que especialmente com gel, pente em gel não acontece tanto, isto facilmente pode escorregar. Ok? Estão a ver? E agora vou fazer ali outra. Quer dizer, vou passar para o verde. Eu até esperaria, em vez de passar para o verde já. Mas eu quero ter a certeza que o padrão fica mais ou menos igual, não é? Entre si, entre elas. Com vinha que ficasse. E agora vou misturar aqui a minha... A minha verde. Minha tinta acrílica verde. Desta vez ela não pode estar muito aguada. Ok? Ainda tem que existir alguma opacidade, senão... Não vai dar para fazer. Torna-se bem mais difícil. O truco para fazer estas estrelas até é muito fácil. Que é uma coisa que eu aprendi à maneira mais difícil. É, vocês têm que fazer primeiro um A. Não importa o tipo de A, apenas um A. E depois, pegam na perninha desse A, uma das perninhas, e puxam de forma a fazer outro A. Se virarem ao contrário. Estão a ver? Outro A. Depois, fazem o mesmo com a outra. E depois unem as pontinhas. Assim. E vocês estão a pensar assim, fogo, Eva? Parece muito fácil, mas também não está assim muito bonita. Pois não, mas vocês agora podem facilmente corrigir. O truque é manter estas linhas sempre iguais entre si, claro. Por exemplo. Estão a ver aqui? Este espacinho é pequenino. Este aqui já é maior. Eu tenho que alongar este mais. Assim. Tal como este aqui. Tenho que alongá-lo mais. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver. Estão a ver. Por exemplo. Esta perninha aqui não está muito bem. Pois não? Está um bocadinho gordinha. Não é nada que não se consiga resolver. Isto acontece porque eu fiz o ângulo errado. Aqui assim tinha que estar mais curto. da mesma maneira como esta aqui também tem que estar um bocadinho mais alta. Não muito. Só assim um bocadinho. E assim vocês vão ajustando até terem a estrela do tamanho que vocês gostam. Eu, por exemplo, gosto dela assim. Ok? E agora o que vou fazer é fazer aqui outra mais pequenina. Mesmo que elas não fiquem perfeitas também não se preocupem com isso. O que é isso? E agora vou só fazer mais uma vez Com aqui o meu vermelho Eu podia ter feito a outra Mas é que eu queria ter a certeza Que estava equilibrada Com a estrela no sítio certo E prontinho E agora vou deixar secar E colocar aqui uma segunda camadinha Fora de câmera E pronto Agora o que eu vou fazer é Eu vou deixar secar Porque assim Se vocês estiverem a pôr qualquer Seja o que for por cima que vocês queiram pôr Sem primeiro Deixar secar Isto vai borrar tudo E lá se vai o nosso trabalhinho Antes de eu Finalizar no entanto Eu decidi colocar aqui Uma camadinha fininha De um glitter Eu vou pôr aqui o 126 De Nels Divine Gel de cor Isto é um glitter Muito bonito Que vocês não conseguem Mas ele na verdade Tem Um tom holográfico É difícil de ver Porque a minha câmera Não os traduz muito bem Mas é assim E o que eu vou fazer É colocar uma camada Fininha Só uma é suficiente Por cima aqui Vamos lá então Colocar isto E pronto Mais natalício é difícil E agora vou Catalizar isto E finalizar Volto já O resultado final Como vocês podem ver É bastante a giro Podem usar outros tons Até podem usar Tons mais associados Ao ano novo Azuis Sei lá Cores mais escuras Cores mais claras É mesmo o que vocês quiserem Eu quis associar aqui ao natal Isto era uma ideia Que eu já tinha Para fazer no ano passado Mas acabei por não fazer As minhas estrelas Claramente não estão perfeitas Mas neste sentido Até acho que nem Deveriam de estar assim Muito perfeitas Porque às vezes É na imperfeição Neste caso Que está A beleza das coisas Isto como são feitas à mão Não são feitas com Nenhum autocolante Nem nada disso Claro que é mais fácil De fazê-las perfeitas Não é possível Mas requer um bocadinho De prática De qualquer das maneiras Eu gosto muito deste padrão Acho que fica muito giro E torna-se muito simples Se querem simplesmente Uma parte da vossa unha Que chame mais a atenção É uma maneira Muito simples De o fazerem E pronto pessoal Aqui está o resultado final O que é que vocês acham? Eu gostaria muito De saber a vossa opinião Por isso não me deixem De escrever nos comentários Embaixo Juntamente com as vossas Sugestões e ideias Para futuros vídeos Eu leio todos os comentários E responderei sempre a todos Percebendo também De fazer like Aqui a este vídeo E também Claro De partilhar com outras pessoas Que apoiem o YouTube Saber que vocês estão aqui A gostar do canal E se realmente gostarem Do canal Não esqueçam também De subscrever E de clicar no sininho Para estarem sempre atentos A todas as notificações Inclusive no vosso telemóvel Se assim o quiserem Podem também encontrar-me Na página do Facebook E no Instagram Com o mesmo nome Evan News World Na descrição Na descrição Pode encontrar os links diretos Para me seguirem por lá Mais uma vez pessoal Muito obrigada por verem Beijinhos Tchau 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 Tchau